Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA 3, continuando com as missões secundárias Visando 100% eu vou fazer várias missões secundárias antes de avançar na história Tentar fazer o máximo possível de missões dessa ilha aqui, antes de avançar Dessa vez eu vou fazer as missões de taxista, é só achar um táxi aqui Toda hora tem um táxi, agora não tô achando nenhum E a missão de taxista consiste em você pegar e entregar no lugar sem passageiros Mas eu não preciso ser de uma vez, aqui eu vou pegar esse táxi aqui para começar a missão Eita, peguei uma estrela de polícia, vou me livrar dessa estrela de polícia Acho que eu vou, não, não vou pintar não, acho que tem estrela de distintivo de polícia no meu esconderijo Vou usar eles, agora vão ser muito úteis os distintivos Vou aqui me livrar da polícia para sim começar a missão de taxista As missões de taxista então você tem que pegar 100 passageiros e entregar Então não é necessário ser em sequência E a recompensa dessa missão depois que você entregar o 100 Vai ser um carro chamado Borg9K, um táxi vermelho Ele é mais potente, então quando fizer o 100, seja de sequência ou não Você vai ganhar ele Eu vou fazer aqui as 100 corridas E no final, depois de fazer tudo, eu vou mostrar pegando ele Ele é mais potente, até os anos Táxi vermelho O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?